Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Pessoal, aqui eu estou no arrancar de macaxeira pessoal, arrancando macaxeira aí para levar para o comércio, já está boa, já está passando a data de arrancar, vocês já vão se inscrever no canal aí pessoal, deixando aquele like, entendeu? A macaxeira aqui deu fraca pessoal, entendeu? Deu fraca, só que vai dar para aproveitar alguns grãos, como se de um matuto, quero deixar um abraço aí para para todos os companheiros que é inscrito no canal e aqueles que não são, aí pessoal, aqui mesmo macaxeira arrancar já por aí, e assim pessoal, entendeu? Aqui é na produção, quem arrancar macaxeira ganha, entendeu? Muito negócio não tá? Deixa um abraço aí para todos os meus companheiros aí, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, aqui Papá, Cloutinho, entendeu? todo um abraço para todos os meus companheiros aí, vocês já vão se inscrevendo no canal, deixando bastante like, mas agora aqui é essa pessoal, aqui é uma produção, aqui é uma uma macaxeira que é 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 assim, aqui é uma produção, se não aguentar meu rojão pai, o cara que não aguentar meu rojão ele corre de serviço, o nome do canal NT em ação, se inscreve, compartilha, deixa bastante like, deixa meus abraços aí para as irmãs, que está acompanhando o meu canal agora há pouco, que se inscreveu, se eu só falar do nome eu vou me esquecer de todos, entendeu? aí, um abraço para as irmãs, para os irmãos, de coração mesmo, entendeu? se inscreve, assina o sininho, deixa um like, o teu comentário pessoal, NT em ação, entendeu? isso é muito importante aqui aí, no ranking de plantio de macaxeira, que é assim pessoal, macaxeira que é assim, entendeu? olha aí, filma aí, filma aí, filma aí, filma aí para ele ver que é macaxeira aí, aqui é assim pai, quero deixar um abraço também para o irmão Lázaro, irmão Lázaro, tamo junto aí meu filho, tamo junto, vamos compartilhar esse vídeo aí, bombardear Juntos, tamo junto ae meu filho, muito obrigado, tenha um bom dia, 5 horas da manhã, num plantinho de macaxeira, arrancando né, ó, esses cabinhos novos não entram não pai, para entrar nos rafones aqui, tem que comer macaxeira, e batata e ovo, para ficar assim ó, muito obrigado filho engafista, tem essa filmagem para mim, o Laris, não sai.